E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, peço pra você que, por favor, deixe o seu like, seu like é muito importante, de verdade mesmo, deixe o seu like, certo? E outra coisa também, se inscreve no canal, hein, mano, que eu tô ligado se você tá me assistindo e ainda não é inscrito. E aí, amor? Sim, Alessandro, estão querendo ferrar o menino Ney, o adulto Ney, como diz o Caíque, depois que ele fez o vídeo do TikTok. Aí ele cresceu. Como é que é? Vinte e dois é Bolsonaro, ele fez lá o TikTok, lá um dia, faltando um dia, isso foi um dia ou foi no dia da eleição? Acho que foi faltando um dia. Foi assim, foi um... É, faltando um ou dois dias pra eleição. Em cinco minutos ele falou, mano, vou declarar aqui, vou quebrar a banca. Enfim, estão querendo boicotar o menino Ney, porque ele tem o patrocínio da Puma, né, Alessandro? E que blusa ele estava usando na hora que ele declarou o vinte e dois? Da Puma. Joga o parça aí que eu vou explicar essa treta. Acho que as pessoas não entendem muito essa coisa do patrocínio, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Antes, eu quero te pedir trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Despiorou TV, o canal que traz pra você aí todas as principais notícias do dia e notícias curtinhas aqui, que é pra você poder compartilhar bem fácil aí. Olha só esse último vídeo aqui, ó. Olha o que o angolano avisa sobre o que está acontecendo no Brasil, meu filho. Se você sabe o que aconteceu na Angola, se eu fosse você, eu dava uma chegada nesse vídeo. Tem esse aqui do Ciro Gomes também, ó. Ele denunciando o Lula. Esse é o tipo de vídeo que a gente precisa compartilhar bastante. Peço pra você pra vir aqui no canal Despiorou. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Despiorou, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Isso, Alessandro. Eu vou te mandar aqui um link, porque eu quero te mostrar a cabeça, como diz a Alessandro. Vou colocar aqui a notícia pra você ver o que eles estão querendo fazer com o Neymar. E depois eu vou entrar na matéria, que quem escreveu essa matéria foi o pessoal aqui do... Deixa-me ver, deixa-me ver. Da Foia? Isso, da Folha, da Foice. É, Folha de São Paulo. Tô te mandando só pra você mostrar pro pessoal como foi que eles colocaram aqui a manchete dessa matéria. Pra você ver o que eles estão querendo fazer com o Menino Ney. Deixa eu só abrir aqui o meu mensagem. Tem a Folha do São Paulo, tem a Folha do Seu Paulo, tem a Foice de São Paulo. Tem a Bolha de São Paulo. Mano, a Bolha de São Paulo é um nome maravilhoso, velho. Bolha de São Paulo. É igual Foice de São Paulo, é muito bom também. É muito bom. Pronto, te mandei. Que é isso que tá circulando no Twitter. Certo. Mostra aí pro nosso povo aí o que tá circulando pelo Twitter. Vamos ver o que esses twitteiros estão aprontando aqui. Estão aprontando. Sobre o Neymar, né mano? O Neymar, como é que alguém tenta boicotar o Neymar? Mas acontece o seguinte, enquanto o Alessandro não acha a imagem, eu vou adiantando aqui o assunto pra vocês. Vocês lembram que um dia antes da eleição, o Neymar gravou o videozinho, depois todo mundo não sabia se era ele ou se era, ele articulou a boca, gente, assim, ele postou lá nas redes sociais dele, Bolsonaro repostou, sim, é ele. Só que aí, ele estava com uma blusa da Puma, porque ele é patrocinado pela Puma. Exatamente. Só que acontece o seguinte, agora, o pessoal tá vendo isso? Tá. Tá vendo? Então lê aí o que tá escrito. Atsuki colocou aqui, viva a democracia dos que se dizem defensores da democracia. Não, eles não têm democracia, mano. Isso aí já passou, já. Aqui a matéria diz o seguinte, ó. Exatamente, eu achei essa matéria, de fato, com esse título aqui, Alessandro. Quem devemos boicotar, Neymar ou Puma? Dentro da matéria, eles dizem o seguinte, Neymar pode exprimir qualquer opinião, mesmo as mais execráveis. Isso é garantido pela Constituição pra qualquer pessoa. Ah, então ele agora inicia assim pra dizer, não, eu sou... Mesmo execráveis. Eu sou da democracia, nego. Cabe a Puma justificar por que decidiu se associar ao jogador com um percurso, percursor polêmico como o Neymar. Outras marcas têm seguido caminhos distintos. E aí ela coloca algumas marcas como a Nike e a Adidas, que em algum momento apoiaram ali cara que do futebol, cara que era do boxe e fizeram alguma coisa ali. Eles tiraram o apoio. Aí eles dizem aqui, ó. Naturalmente que Neymar pode simplesmente argumentar que se posicionou de forma semelhante a mais de 50 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro no primeiro turno. E nisso ele tem razão. Aí agora ele volta a atenção pra Puma. Caralho, mano. Mas a Puma não tem. Porque a empresa alemã aprovou um código de ética, uma política de direitos humanos, uma política de marketing ético e uma política ambiental que obrigam a seguir princípios éticos e valores específicos. Por isso ele diz que a Puma não pode concordar com o que o Neymar representou, sei lá, usando ali a blusa deles. Aí ele dizem aqui, ó. O caso do Neymar é particularmente relevante porque o jogador apoiou o Bolsonaro em 2018, não podendo a marca alemã alegar que desconhecia sua preferência política. Quando afirmou o contrato em 2020. Só um minuto. Só um minuto. Pelo que eu entendi, ele acha que a Puma contratou o Neymar por causa da opinião. Não, não, não. Mesmo sabendo das preferências. Não. O que eu tô entendendo aí é que a Puma contratou o Neymar por causa das posições políticas do Neymar. É o que eles tão querendo sustentar aqui. O fato dele jogar bola, eles cagaram pra isso. Eles ser picas também cagou. Não, eles falaram assim, não, vamos apoiar, vamos contratar o Neymar porque ele é mais à direita. É isso que interessa pra nós da Puma. Ele é Bolsonaro, então vamos contratar ele. Nossa, mãe do céu, mano. Eles dizem que através do Neymar, a Puma está apoiando involuntariamente Bolsonaro. Olha só, Alessandro. Certo. O apoio voluntário da Puma a Bolsonaro em 2022, tendo médium Neymar, é uma violação de seus princípios corpos. Tendo médium Neymar? Exatamente, porque eu tô falando, é como se através do Neymar, a Puma estivesse apoiando Bolsonaro. Ele escreveu médium? Aqui, ó. Como médium Neymar. Através dele, tipo o Chico Xavier que incorporava, entendeu? Mais ou menos isso. É por isso que ninguém tá mais lendo a Folha. É uma violação de seus princípios corporativos em sustentabilidade. O que que eles fizeram? Um. Dedinho duro. O dedo duro faz o quê? Entrou em contato com a Puma. É, pra falar assim, e aí? Você é Bolsonaro ou não é Puma? Exatamente, pra cobrar um posicionamento em relação ao menino Ney, o que que a Puma fez? Cagou. Não respondeu. É isso, meu anjo, essa é a treta. Até agora não tem jeito de falar. Mas ele fez a matéria. Mas ele fez a matéria dizendo quem devemos borcotar, não. Borcotar. Ah, galera, Neymar ou Puma? E aí? Vem cá, Neymar. Pra que que a gente vai pra cima? Vem cá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá ligado? Sobre patrocínio. Sobre patrocínio. Quando você tem um patrocínio, um dos patrocínios é, quando você andar por aí, você vai andar com a minha marca. Você bota no contrato isso aí. Ou seja, se eu der uma camiseta pro Neymar, do canal do Negão, ele não tem autorização de usar. Muito provavelmente está no contrato dele que ele vai vestir Puma. Tá ligado? Muito provavelmente. Está no contrato dele lá, ó. Vai vestir Puma. Tá ligado? Se ele tivesse contrato da Nike, seria a mesma coisa. Se ele tivesse contrato da Costa Quente, que é essa camiseta que eu tô usando aqui, provavelmente seria a mesma coisa. Porque é no contrato. O contrato, o contrato é escrito ali, ó, bonitinho, cada cláusula. Por quê? Porque se tem uma coisa que as empresas gostam de fazer, é quebrar um contrato e não pagar nada por isso. As empresas amam fazer. O tesão das empresas é quebrar um contrato e não precisar pagar nada. Por quê? Porque quando ela quebra o contrato e não precisa te pagar nada, ela já teve os louros da vitória dela, por você ter feito propaganda pra ela, e aí ela tem de novo o fato de não ter que gastar com você, tá ligado? E ainda ficar de bonita na história. Por que a Puma cagou pro nosso querido jornalista aí? A Puma cagou pelo simples fato de que a postagem que o Neymar fez deu 47 milhões de visualizações. Você consegue imaginar o que isso significa? O que isso representa em marketing? Não, vamos supor, vamos supor que o Neymar tivesse feito isso no YouTube, certo? O Neymar tem um canal no YouTube, aí ele foi lá e fez essa postagem. Sabe o que isso significa em dinheiro? 47 milhões de visualizações significa 4.700 dólares. 4 vezes 5, 20, dá 20 mil reais. Tá ligado? Fora o que foi compartilhado em páginas de direita pelo Bolsonaro, por deputados, senadores, ministros, fora o que essa imagem rodou aí, fora o pessoal que fez TikTok colocando a imagem do Neymar e o pessoal do lado repostando. Não, mas a conta que eu tô fazendo em relação ao YouTube é porque você tem que entender o quanto isso foi bom pra Puma. Porque assim, quando o YouTube paga a nós, e eu sempre digo isso, eu falo assim, mano, se o YouTube me deu 10 centavos, eu aposto com você como ele tirou 5 reais. Se ele me deu 10 centavos, vai por mim. Se ele me deu 10 centavos, significa que ele deve ter feito com a gente 5 reais. Mesma coisa é isso. Por isso que eu tô falando, se pro Neymar, se pro Neymar, só aquela, o 22 é Bolsonaro com o negócio da Puma, se ele fosse um YouTuber, 48 milhões de visualizações iam querer dizer 4.700 dólares. Tá ligado? E se o YouTube pagasse pro Neymar 4.700 dólares, quanto o YouTube teria ganho com isso? Quanto a Puma teria ganho se a Puma chegasse no Neymar e falasse assim, ô Neymar, vamos fazer um bagulho a mais? Já tô te pagando uma grana aqui, que não é baixa, é alta pra caralho, e vamos fazer o seguinte, faz um videozinho especial aí, ó, você dançando, pá, com a camisetinha da Puma. E pra Puma é só alegria. As pessoas não são contratadas por causa do seu lado político, tá ligado? A empresa caga pra isso, porque assim, a empresa, ela não quer ter um lado político. Ela sabe que se ela quiser vender num país, ela vai vender num país que seja de direito ou de esquerda e caga. O McDonald's até outro dia tava na Rússia, saiu agora por causa da guerra, tá ligado? Mas a Rússia é o quê? Comunista. E o McDonald's é o quê? Americano. Se ele ligasse pra esses lados, ele ia falar assim, não, nós somos americanos e tal, nunca vamos pisar num país comunista. E tava lá. Só saiu por causa da guerra, porque pensou assim, ah, vou fazer uma presa, e não saiu porque ele se preocupa com a Ucrânia. Não. Vou tirar a minha parada daqui. Não, vou sair porque tem um movimento de empresas saindo, e se eu não sair, vai ficar feio pra mim. Vai ficar feio, vai parecer que eu tô compadendo. Tô preocupado com os ucranianos? Não, tô não. Por acaso, eles mandaram o McDonald's pra Ucrânia pra poder falar, não, saímos daqui, vamos aqui porque a gente torce pra aqui. Não. Mas a questão é, a Puma contratou o menino Ney jogador. Jogador. Não contratou o menino Ney Bolsonaro. Outra coisa, meu nego, você que escreveu essa matéria, você acha que alguém do calibre do Neymar, que ganha a grana que o Neymar ganha, que tem um pai que nem o do Neymar, que tá com o zóio de Lula em cima do negócio, com o zóio de águia ali, olhando tudo, você acha mesmo que o Neymar vai poder fazer qualquer coisa sem antes ligar pro advogado dele? Oi, advogado, tudo bom? Então, tô afim de apoiar o Bolsonaro. Vê no contrato aí se tem problema, se vai dar problema. Porque eu uso Puma, né? Aí, tipo, eu não posso aparecer com uma camiseta branca. Vai dar problema? Exatamente. Aí o advogado provavelmente falou assim, Ney, me dá 10 minutos. Leva isso aqui pro corpo jurídico dar uma olhada, gente. Exato. Porque eu duvido que o Ney tenha só um advogado, tá ligado? O Ney deve ter um escritório de advogado. Então ele vai falar assim, ó, você, você, você e você, todo mundo lendo o contrato do Neymar pra ver se tem problema se ele fizer um 22 é Bolsonaro. Assista um com lupa. É, e olha, ele vai ficar... Quanto tempo você vai querer, Neymar? Quanto tempo vai ser seu vídeo? Ah, uns 20 segundinhos, mais ou menos. 20 segundinhos, beleza. Gente, é 20 segundinhos. O nome da Puma. 22 é Bolsonaro. Vai tocar música. Ele vai fazer assim e assim. E a gente vai até ficar na dúvida se é de verdade ou se é fake. Porque rolou isso também. Sim, ninguém... A gente vai até ficar na dúvida. Não vai ser mal filmado. Então a gente vai ficar na dúvida. Você acha mesmo que ele não fez esse teste antes? Acha que o Neymar tá do... Acha que o pai do Neymar tá moscando? Acha que o Neymar chegou onde chegou... É. Acha que o Neymar... Acha que o Neymar chegou onde chegou moscando? Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal QCE Podcast. O canal que traz pra você aí comédia, entrevista, um papo muito interessante aqui entre muitas pessoas que estão arrasando lá pelos Estados Unidos. Dá uma olhadinha nesse último vídeo deles aqui. Na última entrevista foi com a Raquel Costa. Ela que é Life Coach. Eu peço pra você que, por favor, venha aqui no canal QCE Podcast. Como eu sempre peço, não só pra esse, mas pra todos os canais, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o podcast Que Conversa é essa, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. E aí E aí